Fala pessoal, beleza? Então como muita gente já sabe, tá rolando aí do dia 20 até o dia 25 a possibilidade de deixar a sua Cardano, a ADA Cardano, fazendo uma delegação aí de Sunday Swap tipo de um steak, algo assim, eu não sou nenhum especialista, lembrando também isso aqui não é recomendação de investimento, mas eu vou explicar rapidamente aqui como que basicamente eu já fiz, porque quem quiser participar tem do dia 20 até o dia 25 tem um pequeno saldo aqui de ADA, 239, eu vim aqui em lista de delegação aí eu peguei, até com outro youtuber, ele tem uma tabelinha ali com 30 30 projetos, algo assim, que a gente pode estar fazendo aí o steak da Sunday Swap então por exemplo ali, o que que eu fiz, eu vou voltar aqui no painel eu peguei a Atlas, essa aqui ó, comecei agora há pouco aí deixa eu pôr, daí já aparece aqui, Atlas, Stake Pool Delegado é o Stake Pool então é, vamos aqui na lista de delegação aí você vem aqui e digita Atlas deixa eu ver, maiúsculo, não sei se isso muda alguma coisa mas dá um pesquisar aqui, aí já tem essas opções aqui ó pessoal ó por exemplo, eu já tenho delegado aqui aí pra mim, a primeira vez deu errado ali, deu uma insistida e daí deu certo mas apareceu uma mensagem ali que estava saturado e que existe a possibilidade ali de receber menos que o esperado mas era o que tinha, então daí tem 30 desses projetos aí na verdade é uma outra palavra que agora eu não vou saber dizer pra vocês eu vou deixar aí a imagem pra vocês tá, eu peguei com outro youtuber aí, tenho que confiar também mas pelo que eu vejo aqui na verdade na Yohoi a tua moeda ela tá aqui, apenas fica em stake ali stake pool stake pool ela não sai aqui da carteira então basicamente é isso eu, do dia 20 ao 25, quem quiser participar faz isso, tá, não tem segredo você vai ter que estar digitando tua senha também da carteira Yohoi valeu galera, um vídeo aí bem rápido e objetivo como sempre até a próxima